Salve galera, beleza? Quem fala é o Martinez e no vídeo de hoje nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre Magic the Gathering. Nesta série de vídeos que eu quero trazer aqui pra vocês, eu vou trazer um pouquinho mais sobre informações, tanto pra aqueles que não conhecem o jogo e querem conhecer, pra entender um pouco mais. E caso você já tenha algum conhecimento do jogo, vem comigo que com certeza eu sei que eu vou falar alguma coisa aqui que vai te deixar surpreso, hein? Se uma carta específica de Magic the Gathering não está encontrando, você já ouviu falar ou conhece a loja Inside Games? Lá tem um amplo estoque de Magic the Gathering com cartas de vários formatos. Se é de Brasília ou região, não se esqueça de conferir a agenda semanal aí da loja Inside Games, a melhor loja de jogos de Brasília. Primeiramente vamos começar com o jogo, o nosso jogo em si, o querido Magic the Gathering. O que é ele? Magic the Gathering é um jogo de cartas, onde dois jogadores vão jogar um contra o outro, tá? Então cada um vai ter o seu baralho, né? O Magic ele é um jogo que os dois jogadores é como se fossem o que a gente chama dentro do jogo de planinautas. Mas pra galera um pouco mais leiga aí é como se fossem dois magos se enfrentando. E esses dois magos vão se enfrentar usando os seus baralhos, que são os seus decks. Então cada jogador aí tem o seu próprio deck, né? Ou seja, seu próprio conjunto de cartas com estratégias específicas, feito pra derrotar o seu outro oponente. Lembrando, o Magic pode ser jogado de três maneiras atualmente. Ele pode ser jogado de maneira IRL, que a gente fala em Real Life, ou Tabletop, né? Que é Magic com cartinhas mesmo, física. E ele pode ser jogado de modo digital de duas maneiras mais comumente conhecidas. Que é o Magic the Gathering Online, que é um dos jogos onde você paga pra criar uma conta. Inclusive eu tenho uma série de vídeos aqui com tutoriais ensinando pra vocês criarem essa conta no Magic the Gathering. E com várias dicas aí do Magic Online, né? Do mall. E também tem o Magic Arena, que é o mais popular hoje em dia. Que é um jogo digital, que você pode baixar tanto pra celular quanto pra computador, totalmente grátis. E como que o Magic funciona? O Magic é basicamente isso. Dois magos se enfrentando. Pra isso, nós temos algumas regras. Primeiramente, né? O que você precisa saber é como derrotar o seu oponente. O seu oponente perde o jogo se ele ia a zero pontos de vida. Cada jogador começa o jogo com 20 pontos de vida em uma partida padrão. Tem alguns outros modos de jogo onde a quantidade de vidas é alterada. Mas o que você precisa saber inicialmente é que é que tirar os pontos de vida do seu oponente é uma forma de ganhar dele. Outra forma de ganhar dele é eliminando o seu grimório. Se o grimório de um mago, ou seja, se as suas cartas acabarem e ele for comprar uma carta e não puder mais comprar, ele também perde o jogo. Fora isso, existem cartas específicas que fazem você ganhar o jogo ou o oponente perder o jogo. Como a vitória da coalizão ou ainda a porta para o nada. Dentro do Magic the Gathering, nós temos aí cinco cores de mana, que representam cada um dos elementos, vamos assim colocar. Não necessariamente os elementos que existem em outras culturas, mas de certa forma possuem aí alguma inspiração. Nós temos as cartas brancas, as azuis, as pretas, as vermelhas e as verdes. Cada uma dessas cores de Magic carrega uma característica em si. E na hora de montar o seu baralho, você pode escolher ou uma dessas cores, ou todas as cores, ou inclusive nenhuma das cores em colores, que também tem no jogo. Vamos pegar um pouquinho aqui a essência de cada uma das cores. Para você que não conhece o jogo ou que está começando agora, entender como é que funciona um pouco cada uma delas. Primeiramente, vamos a nossa cor aí, a minha favorita, claro, temos um favoritismo aqui, que é a cor azul. A cor azul, ela é representada pela palavra perfeição. Palavra esta dita por Gavin, um dos criadores do jogo. A cor azul, ela possui a propriedade de comprar cartas. Ou seja, você vai comprar mais de uma carta por vez, repondo as suas mágicas. Como uma carta chamada Into the Story. No azul, você também tem outras cartas que impedem o oponente de jogar cartas. Como uma das mais famosas dela, claro, contra a mágica. Você anula a mágica do seu oponente, ou seja, você impede ele de jogar a mágica dele. Isso é muito legal. E o azul também, ele é conhecido por manipular. Você pode roubar as criaturas do inimigo usando a cor azul. A segunda cor que nós vamos ver aqui é o preto. A cor preta, ela é representada pela palavra poder. Então o preto, ele geralmente tenta ter domínio sobre a mesa. E pra isso, como que ele vai fazer? Destruindo, obviamente, as criaturas do oponente. Com cartas como Cast Down, ou descartando a mão do seu oponente, né? Cartas específicas da mão do seu oponente. Com a carta Toad Size aí. O preto também possui a habilidade de trazer as criaturas que já morreram de volta do cemitério. Com a carta Reanimate. Várias outras cartas, claro, que fazem esses mesmos efeitos que eu tô comentando aqui. Tô falando algumas cartinhas que vêm de cabeça aqui pra vocês. A próxima cor que a gente vai ver é o vermelho. Vermelho é representado pela palavra liberdade. Liberdade no sentido de poder fazer o que quiser, quando quiser. Inclusive, deixar o caos reinar pelo plano. Essa é a ideia da cor vermelha. E pra isso, o vermelho vai utilizar o quê? Cartas com efeitos aleatórios. Cartas de lançar moedas, por exemplo. Como a carta Fire Gambit. Então o vermelho também é representado por esse caos. Outra grande marca registrada do vermelho são as cartas de dano direto. Como a carta mais icônica pro vermelho, que é o Raio. Uma mana mágica instantânea causa 3 de dano em qualquer alvo. Pode ser, inclusive, nas criaturas do oponente ou direto nos pontos de vida dele. Por isso que o vermelho, às vezes, traz essa carga. Um deck rápido que ganha com mágicas direto na vida do oponente. A próxima cor que nós temos é a cor verde. Que é uma cor da natureza. Relativa à palavra aceitação. A palavra aqui, ela tá mais no sentido de preservação do que a aceitação de se aceitar. A cor verde, ela é representada por criaturas como elfos, né? Que geram mana, quantidade de poder pra gerar as suas mágicas. A mana é a fonte de poder dos magos. Também no verde, você tem criaturas muito fortes, que representam a força e o ímpeto da natureza. Como, por exemplo, a Questing Beast. Que é uma criatura de 4 manas, 4x4, tem Death Toad. Tem vários outros efeitos que, se eu for falar aqui, o vídeo termina só amanhã. Outra parte bem importante do verde, buscam terrenos do seu deck. Como, por exemplo, a carta Crescimento Exuberante. Que busca um terreno básico no seu Grimório e coloca em jogo virado. Ou seja, você está acelerando o jogo, né? Gerando sempre mais e mais manas. A nossa última cor que nós temos aí, e não menos importante, e não mais fraca. Como alguns jogadores de Magic colocam aí, é a cor branca. Cuja a palavra que a descreve seria a palavra Paz. Paz em qual sentido? Paz no sentido de justiça, igualdade. Então, quando o banco branco vai destruir as criaturas, ele destrói todas. Quando ele vai fazer algum efeito, ele faz para os dois jogadores. Vamos comprar cartas? Os dois compram. Tanto que uma das cartas mais icônicas do branco é a cólera de Deus. 4 manas destrói todas as criaturas de campo. As minhas e as suas. E se eu fosse dizer uma carta que representa mesmo o branco, seria a carta Balance. E o branco também tem efeitos de prevenção e ganho de vida, né? Como a fé renovada. 3 manas você ganha 6 de vida, ou você pode descartar ela, comprar uma carta e ganhar apenas 2. Então são esses efeitos que o branco traz. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de verdade. Não se esqueçam de deixar um comentário aqui sobre o que vocês acham dessa série de vídeos. Se é interessante. Se eu falei alguma coisa aqui que vocês não sabiam sobre o Magic. E quais outros assuntos desse estilo vocês gostariam de ver no meu canal aqui. Beleza? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais. É isso aí, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.